Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou contra ti, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Só que pedras venham contra mim e com palavras que irão me intimidar. Maior aquele que está em mim, com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a papai, homem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o amor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras que irão me intimidar. Maior aquele que está em mim, com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a papai, homem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o amor da vida. Pode o silêncio. Aleluia. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho ouvido. E é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora. Deus toca, transforma e renova. Tenho vida em Deus. Vida em Deus. Tenho força em Deus. Esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a papai, homem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o amor da vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Juntos Legenda Adriana Zanotto